Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Triunfo do Amor? Só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o seu like para estar ajudando o nosso canal. Vamos lá! Dias depois, Antonieta, Vitória e Fernanda dão de presente um vestido para o casamento de Maria. Vitória diz a todos que comprou sua antiga casa de modas e que agora tem duas. Chegou a hora do casamento. Fernanda, Cruz e Dionísio chegam. Max chega arrumado em seu carro. Max diz a Vitória que se sente realizado e feliz. Vitória o parabeniza e Heriberto deseja muitas felicidades. Leandra diz que ele está lindo. Todos entram para a igreja. Maria chega em sua carruagem. Agora, Val se está ajudando João Paulo na igreja. Chegou a hora da cerimônia. Começa. Leandra acompanha Max. Heriberto pergunta a Vitória se ela está feliz. Ela diz que sim. Maria entra na igreja. João Paulo diz a Max que Vitória e ele estão entregando a joia mais preciosa que eles têm. Max diz que jamais faltará na promessa que ele acaba de fazer. Vitória exige muitas felicidades. Max diz que ama Maria e que ela será sua esposa. João Paulo apresenta a cerimônia. Ele pergunta se Max a aceita. Max diz que sim. Depois, João pergunta a Maria. Maria a aceita. João Paulo pede aos padrinhos que vão até lá. Dona Milagre acompanha Nath. E Max coloca o anel em sua amada. Maria também coloca o anel em Max. Fernanda está emocionada. Cruz e Fernanda vão até lá na frente. Depois, João diz que o que Deus acaba de unir, no céu o homem não separa na terra. Helena chega correndo com a faca na mão, parecer uma múmia e chamando Maria de Cretina. Ela diz que vai acabar com ela. Helena corre até o casal. Max consegue segurar a Helena. A polícia aparece e diz que ela está detida pelo assassinato de Linda. Helena foge. João Paulo diz que o mal nunca vence. João diz que o amor vence todas as dificuldades e que a força do amor é indestrutível. Leandra se emociona. João diz que é o triunfo do amor. Então, João pede um aplauso do público que está ali. Todos aplaudem. Max e Maria se beijam por cinco minutos e se divertem. João Paulo tira uma foto com sua família. E na mensagem diz que a escuridão e o mal só podem ser vencidos pelo triunfo do amor. Max e Maria estão aproveitando e comemorando o casamento. Passeando de barco. O cantor canta a música tema do casal. Max e Maria se beijam. E Max diz, sabe, me dá muita alegria saber que, enfim, terminou tudo o que nos separava. Tivemos força e, sobretudo, o amor necessário. Maria diz, é por isso que hoje estamos celebrando o nosso triunfo do amor. Max diz, assim é o verdadeiro triunfo do amor. Os dois apaixonados se beijam e assim termina a linda história de amor de Max e Maria. Amém. Amém. Obrigado.